O que é o requerimento de número 117? O que é o requerimento de número 117? Vem os 35 toneladas, pode até ter vindo, mas quanto será o custo de 35 toneladas do peixe que o Edital solicita, que é de 1 kg a 1,8 kg, ou desse que está aqui de 400 gramas? Para onde foi esse restante do dinheiro? Para onde foi destinado? Quem fiscalizou o recebimento dessas cargas? Inclusive, vereador Jorginho, o senhor é que solicita aqui o requerimento? O senhor tinha me convidado para que a gente pudesse, junto com outros amigos vereadores, fiscalizar essas cargas. Inclusive, o senhor me dizia até que a gente ia alugar umas balanças, ia ficar encostado nos caminhões, descendo e a gente pesando e vendo o tamanho do peixe junto com o Edital. E a gente ia fazer isso, junto com a imprensa, a gente ia convocar a imprensa, convidar os meninos que fazem essa parte de visual, só que volta aquele assunto que o professor Rogério inteligentemente levantou. A gente ia mandar a carga voltar, o povo ia ficar sem receber os peixes, e aí, aquele que menos tem culpa, que são aqui os vereadores que estão aqui, ia ser o único culpado. Porque era muito fácil, depois que o povo não recebesse os peixes, o prefeito, a prefeitura, sei lá quem quer, responsável, dizer, não receberam por causa dos vereadores. O peixe estava lá. Então, a gente entrou no consenso que a gente não ia fazer isso, ia fiscalizar depois. E é isso que o senhor está fazendo, através desse requerimento. Mas que sirva de exemplo, Zezé e outros amigos, que no próximo ano, a gente deixe o povo avisado, não receba não. Se for peixe de 400 gramas, 500 gramas, não receba não. Você tem direito de receber peixe de um quilo. O município pagou com seu recurso, com seu imposto, com tudo que você tem direito. Por que, minha gente? O prefeito, ele é eleito só para gerenciar os custos que é de vocês. O dinheiro não é dele, não. O custo não é dele, não. E o senhor foi prefeito, presidente, sabe muito bem disso. É para gerenciar. E quando o povo elege para gerenciar, é acreditando que vai ser bem gerenciado. Eu passei lá no Ernesto Ribeiro, é caminho ali próximo à minha residência, e vi o caminhão lá na frente, na quinta-feira, na quarta-feira, à noite. E tinha alguém da prefeitura lá, os carros eram muito conhecidos aí, do primeiro escalão. Mas como a gente tinha combinado anteriormente de não mexer para não atrapalhar até a entrega daquele povo que realmente precisa e necessita, a gente não fez. Agora, é um alerta, um ano antes. Um ano antes. E aí, até porque se a gente fosse fazer esse ano, é ano de eleição, e cada um está aí defendendo seus candidatos, estão querendo prejudicar a candidatura de fulano desse crano. Então, a gente achou o melhor momento? Não. Agora, a gente está aqui avisando um ano antes. O ano que vem, presidente, a gente vai estar junto, tenho certeza que o senhor estará conosco, comprometido, e a gente vai fiscalizar o edital, o tamanho, o quilo, como será essa entrega, o valor. Nunca foi feito. E outra, quando a vereadora Lia se refere a políticos corruptos, e aí, vereadora, eu não sou advogado de produção, e muito menos seu. Eu entendo que a senhora não está denominando ninguém. O Brasil é muito grande, existe muitos políticos aí, que têm esse segmento. A senhora não está denominando ninguém. Que a carapuça caia na cabeça de quem está fazendo as coisas erradas. Agora, que essa casa tem que ter o compromisso de defender o povo. A gente não pode estar aqui de maneira nenhuma, estar defendendo secretários, A ou B, prefeito, vice-prefeito, ex-prefeito, quem lá que seja. A gente foi eleito para defender o povo. E outra agravante do seu depoimento, vereador, é sobre a transferência desses peixes para algumas cidades aí vizinhas. E o senhor se referiu à Vicência, mas a gente sabe que não foi só Vicência. Tem muitas cidades aí que receberam os peixes que deveriam ser entregues ao povo de Carpina. Então, é outro agravante também que a gente precisa estar com cuidado. A partir do ano que vem, prestar bem atenção nisso e mostrar ao povo a realidade. Não precisa que a gente está colocando culpa em quem não tem culpa e nem tirando de quem tem. Só basta falar a verdade e a realidade. E Carpina, infelizmente, infelizmente, foi desorganizado desde a licitação. A prova está aí. A desorganização aí desde a licitação. Desorganizado a entrega, o recebimento, a entrega. Desorganizado, quando se coloca tanto obstáculo aí, né, para se entregar, é justamente para diminuir a entrega. Para sobrar a entrega e dar aí outras cidades. Então, a gente não comunga com isso. De maneira nenhuma a gente vai aceitar isso. Está de parabéns o senhor pelo requerimento.